Quantas estrelas existem no céu? Quantas existem no fundo do coral? Por que não posso me orgulhar? Eu sou seu Deus, eu sou o nosso doce Quantas perguntas, tantos nomes pra me escalar? Vou me cansar, vou me cansar Para me contar, contar, me cansar Vou me cansar, vou me cansar Para me ensinar, eu não te agudar A imaginação vai me levar A imaginação leva pra um seu terceiro Eu não sei que sou nada, a minha vida Sem pra imaginar, todos és o lugar A minha vida tem, sem pra imaginar Todos és o lugar, a minha vida tem Eu nunca pude morrer, eu vou falar Eu nunca pude morrer Tantas estrelas existem no céu? Quantas existem no fundo do coral? Por que não posso me orgulhar? Eu sou seu Deus, eu sou o nosso doce Sertão das perguntas, tanto os mundos pra escalar Vou me transformar, não tenho caralho Para me contar, contar, marinhas de lá Vou me transformar, sou pior Para dessa extrovisão, não te dar o trânsito A imaginação pode me levar A imaginação que era pra te dizer Todos são isso e nada, a pior vida Sim, pra imaginar, todos são isso e nada Aqui a vida vem, sem ter imaginado Eu tô sem desculpidade, aqui a vida vem Eu nunca tenho vontade, eu vou me falar, tô tão bem